E aí pessoal, só de boa? Tá veio aqui o Mano Alan, com o seu hornetão sem placa. Tá zero, então não precisa ter placa. Né? Teoricamente. E aí minha sogra, só que não. Trânsito uma hora dessa? Ah, que viado, ele pode passar rápido no radar. Música... Uou, 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 uou Cornetão Tá na frente Lá no suas mina, lá no jockey Ah não, mas ali é melhor, ali é melhor Pô, todo vídeo meu agora tem que fazer um que tem que ter um cara fazendo grau, mano Carai Os caras ficam me provocando só porque eu não sei fazer Essa porra Não dá pra escutar o ala, mano Ai Ah, vem a areia Certinha, tiozão Caramba Olha o imbecil O cara tomou metade da faixa aqui no meio, da frente aqui É um doido essa porra Ai, ai Ah, mãe Buraco demais, mano César Viste maria com o diretão agora Sem flauta Como disse, tiozão, sem flauta Imagina no túnel ali na frente como vai ser Ela vai ficar doido Ela vai ficar doido Na Europa Ai Abre a viseira já era Os caras não entenderam nada Os caras não entenderam nada Eu acho que faz barulho Eu acho que faz barulho É a minha Você viu o convertão? Que a outra falou que demora pra caramba Tá gravando Tá gravando Oi Entendi Qual a temperatura 78 78 A gente não tinha nada agendado Não tinha nada marcado pra dar um rolezinho A gente chegou lá Eu fui na casa do aula Não tinha o que fazer A gente foi dar um rolezinho Agui perto Você é louco Vai no postinho ali Aqui no poço Vou ligar para os manos aqui para ver se os caras gostam de botar um rolê também Né Ferrarizando a louca ali E aí Para lá Oi E aí só de boa Tá perdido aqui Para o malta ali na frente ali que é melhor É isso aí pessoal, desliga por aqui, valeu mesmo para acompanhar o vídeo, tamo junto, abraço e até a próxima Olha o Ferrarizando